Música Essa aliança, senão do amor de Deus em nós Com essa aliança, senão do nosso amor Escolho te amar e assim viver Ao teu lado e para sempre Hoje a minha vida só não é mais minha Pois em nosso corpo, Deus nos une aqui Recebe essa aliança Como prova do meu amor E da minha fidelidade Agora e para sempre